Ele estava vivendo um dos momentos mais difíceis de sua vida, ele estava voltando para o lugar que ele nunca deveria ter saído. Muitas vezes nós agimos de forma precipitada e por isso ocasionamos tantos transtornos à nossa vida. Conhecendo a história de Jacó, nós sabemos que ele enganou o seu irmão Esaú, enganou o seu pai e por isso fugiu para a casa de Labão, seu tio. Mas em um dado momento Labão também engana Jacó, porque aquele que engana um dia também era o libriado. A palavra do Senhor diz que ele volta para a casa do seu pai e quando ele está voltando ele tem esse encontro com o anjo e a sua vida é mudada, pois ele não mais se chamará Jacó, agora o seu nome será Israel, o escolhido de Deus. Ele representava agora a geração e carregava sobre os seus ombros a promessa. Será que algumas coisas precisam mudar na sua vida, assim como precisou mudar na vida de Jacó? E com qual intensidade você tem lutado com o anjo para que as mazelas que te abrisionam, que te angustiam, fiquem para trás? Muitas vezes a bebida, as drogas, a prostituição, a mentira e tantas outras mazelas estão impregnadas em nosso ser e nós precisamos lutar com o anjo, precisamos pedir a Deus, clamar incessantemente, Senhor me liberta. Assim como nós pedimos para que ele faça provisão na nossa mesa, assim como pedimos para ele cuidar da nossa família, nós precisamos pedir dia após dia para ele nos libertar. Eu lembro dos dias que eu sentava ao redor de uma mesa de bar, me embriagava e eu pedia, Deus me liberte do alcoolismo. Eu lembro dos dias que eu andei pelo caminho da prostituição e eu clamava e pedia a Deus, Deus livre-me da prostituição. Eu lembro dos dias que eu andei na mentira e eu pedia a Deus, Deus livra-me desta massa.